Essa minha história não acaba assim Se daqui eu for, vai vir outro por mim A nossa guerra, sei, vai ter final feliz Mas minha vontade de viver só depende de mim Não posso abandonar, eu não posso trair Já tive dias maus e dias felizes O bem que conquistei, comigo eu vou levar Fazer valer a pena o que eu quero provar Respeito não se compra, com luta se conquista Vamos plantando confiança nessa correria Pra ter cordão de ouro é com carri mil e cem Tive muitas vitórias e derrotas também Falsos amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, é a realidade Bate de frente pra tu ver se eu sou de verdade Muitos entram pro crime querendo ser artista Querem mais forma que dinheiro e quando a terra chora Afinitou já era, perdeu a sua vida Menor no morro, guarda o seu curso a visão de fria Sei que a vida é curta, não diz qual é a sua verdade Só você sabe o que vale sua liberdade Um dia eu vou morrer, mas tive minha conquista De medo espelho, homem que nunca fugiu da guerra Falsos amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, isso é realidade Bate de frente pra tu ver que eu sou de verdade Bate de frente que você vai ver Ladrão, neastro de cinema, teatro, dever Nós é sinistro, no morro e no asfalto Não vejo ninguém, só o sua voz No meu fuzil destravado Bate de frente que você vai ver Ladrão, neastro de cinema, teatro, dever Nós é sinistro, no morro e no asfalto Não vejo ninguém, só o sua voz No meu fuzil destravado Não vejo ninguém, só o sua voz Não vejo ninguém, só o sua voz No meu fuzil destravado